Se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou testar Se deixar essa canção te embalar No teu coração Lembre de mim, hoje eu tenho que partir Lembre de mim, se esforce pra sorrir Não importa a distância, nunca vou te esquecer Cantando a nossa música o amor só vai crescer Lembre de mim, mesmo que o tempo passa Lembre de mim, se o violão você escuta Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou testar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou testar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou testar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou testar Se deixar essa canção te embalar, o teu coração eu sempre vou estar. Se deixar essa canção te embalar, o teu coração vem vindo.